Boa tarde pessoal, então tá, eu quero mostrar mais um resultado de plantas que deram certo aqui no viveiro e que assim ó, em seguida vão estar produzindo aqui, eu tenho aqui que eu tenho uma lixia, olha só, produzindo em vaso muda mais ou menos o tamanho que nós mandamos, só que essa aqui tá um pouquinho mais cheia, tá? Então, como eu, reforçando, produz no sul, produz, produz em clima quente, produz, tá? Então assim ó, eu tenho aqui a lixia Bengal, tá? Olha aqui ó, produzindo num vaso de 100 litros, vaso também que nós comercializamos, vaso da Hércules, tá? E assim ó, vale a pena, olha só, maravilha, primeira floração e essa maravilha aqui ó, produzindo em vaso, tá? Então aí ó, lixia produzindo super bem em vaso, primeiro ano de frutificação, tá? Foi plantada no ano passado, tá? Então assim ó, esse ano eu mudei um pouquinho, eu mudei o vaso, melhorei o tamanho e agora no próximo ano ela estará maior, tá? Então aí ó, resultado de lixia produzindo em vaso. Então tá, falou muitos queridos, dúvidas é só entrar em contato. Mas assim ó, podem comprar nossas plantas, nossas lixias, todas produzidas por Alporquia, tá? E produzem já no primeiro ano, tá certo? Então tá, qualquer dúvida é só me chamar na sessão de perguntas. Falou, abraço. Falou, abraço.